Oi galera, Marcos, nada, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Continuando o vídeo de ontem, galera, olha só a tropa. Raidando aqui agora os nossos vizinhos, né, tropa? Na verdade, novos vizinhos, né? Essa base aqui, galera, tá uma porta de ferro. Só que tem baú grande aqui dentro, né, galera? Tem uma forte também que tava funcionando agora há pouco. Bom, o bancário tá inicial, né? Mas tem bastante baú. Eu acho que vai compensar raidar, galera. Dez bomba óleo só. Vamos raidar, né, bem? Vamos fazer ele acordar na praia. Platinho, a praia. Como eu tô sem nenhuma arma, sem nada, galera, Eu sempre fico olhando em volta antes de começar a colocar bomba. Porque senão sempre tem alguém pra vir dar counter height. E já não chega a jogar sozinho, né, tropa? Ainda sem arma, sem nada. Abamba! Aí você acaba tomando aquele famoso prejuízo, né, galera? Prejuízo que você não quer tomar. Ainda mais no começo do servidor, né, galera? Que é o essencial ali você não tomar prejuízo, não é mesmo? Bom, então é isso aí, galera. Ó o platinho dormindo aqui, ó. Vai acordar na praia, bem. Primeira coisa, galera, entrou dentro da base? Quebra a porta, galera. Quebra a porta, depois você quebra a cama. Mata quem estiver dormindo ali. Tira a arma, se não você não quiser matar os caras, Às vezes quer fazer alguma graça, alguma coisa. Sempre primeiro quebra as portas. Coloca a parede ou coloca a sua porta ali, seu cadeado. E aí você começa a abrir a base inteira procurando cama, galera. Depois você vai e tira a arma do corpo dos caras aí. E aí você pode fazer uma gracinha, né? Pegar todo o loot. Fazer o que você quiser na base. Depois vai lá e tranca os platinhos, né, tropa? Coloca uma gradezinha, alguma coisa. Alguma coisa que eu sempre faço, né, tropa? Principalmente quando alguém fica me perturbando aí no começo do servidor, né? Bom, esse servidor aqui eu não sei se eu vou ficar nele até o final, galera. Como eu falei pra você, né? Eu iniciei esse servidor aqui padrão. Simplesmente porque não começou nenhum outro servidor, né, galera? No blog lá, que é continente, né? Não sei que eu fique nesse servidor aqui ainda, de qualquer forma, Até o final de semana, né, galera? Porque não compensa começar um servidor aí na sexta-feira, né, tropa? Aí fica meio complicado, né, bem? Já sabe, né, tropa? Sexta-feira é digno de tomar aquela agulha amarela, Platinho. Já ficou tonto hoje, Platinho? Perdeu o rumo de casa, bem. Tomou a bronca de alguém, Platinho? Hein, Platinho? Eu sei que você tá tomando agulha amarela, Platinho, eu sei, bem. E ainda tem coragem de falar que é água, não é mesmo, Platinho? Platinho, além de tomar agulha amarela, fica tonto e ainda mente, não é falando que é água. Mas é uma coisa que eu sempre falo, galera. Água faz mal pra saúde, viu? O guia amarela, bem, é saúde, galera, é energia, né? É um pouquinho aí de vitaminas, coisas que o corpo precisa, não é mesmo? Platinho! Tem a agulha branquinha também, né? Tem a agulha de caipirinha, não é mesmo? Platinho, aquela pinguinha com limão, Platinho! Limão e sal, né? Meu Deus, é a primeira vez que eu tomei. Ó o Platinho aqui, ó o Platinho safado. Deixa os luchos tudo trancado ali, né, galera? Eu sabia que o cara tava andando aqui, enquanto que eu não tava vendo ele. Só pra mim zoar com ele aqui um pouquinho, ó. Deixa eu trocar o pvp com ele, eu deixei o lucho travado aqui, mais um. O mais importante, deixei ele lá no cofre. Filha da mãe, não era bem pra me ter matado ali não, galera. É pra ele me matar, galera, eu nasci na base, como eu já tô morrendo de sede aqui, ó. Agora eu vou aproveitar, eu achei que tava armado, galera. Vou aproveitar, eu vou levar o lucho logo pra base. Que eu ia levar o steel, né, galera? O lucho mais importante, o steel e o sufuro ali. Olha aqui, ó. Vai lá pra ti, coitado. O mais que ele vem ali raidar, galera. Eu não vou quebrar ali agora, não. Se ele vir raidar, já ele vai acabar perdendo as bombas dele, né? Que não tem mais nada lá dentro. Bom, galera, o meu vizinho aqui, ó. Descobri que ele tinha um jarvão lá do lado da minha base. E tinha uma base dele aqui, galera. A base principal dele, ó. Platina! Platina, galera, foi o último player que eu vi no... Antes do celular estragar, né, tropa? Quando eu fiquei um tempo aí sem jogar. Foi o último player que eu vi, galera. Quando eu tava no servidor, né, tropa? E aí meu celular simplesmente apagou de vez, né? Aquele Box 3 Pro. E aí eu perdi a minha base, né, galera? Não tinha como entrar na base mais. Não tinha como entrar... Entrava no servidor, né, galera? O problema é que não tinha como nascer, né? A outra conta. Que era o iPhone, né, galera? Quando ele chegava perto da base, ele simplesmente fechava o jogo. Então, galera, eu simplesmente perdi a base, né? Eu fui e doei a minha base pra esse Platina aqui, galera. Ele foi o último player que eu vi aí na... Do Lash, né? Antes de perder o celular, né, tropa? E agora a gente se juntou aqui de novo. Agora a gente vai começar a jogar junto aqui, galera. Ele tava falando que entrou aqui também. Só por causa que não começou o Bloj também. Tá, o mesmo pensamento dele é o meu, né? ProTinovist. A gente vai jogar junto aí, galera. Vamos indo até o I.V. O outro amigo dele também que tava querendo jogar junto. Só que ele não entrou hoje ainda, né, galera? Vamos ver se amanhã ele entra aí. A gente vai jogar em trio aqui daí. Só que como eu falei pra vocês, tá, galera? Eu não vou ficar nesse servidor aqui até o final. Porque é servidor padrão, né, tropa? É meio complicado, né, bem? E eu já tô meio desanimado com o Lash, né, galera? Então pra jogar servidor padrão, você tem que tá bem animado. Mas eu vou jogar durante o final de semana nesse servidor, galera. Então eu vou gravar bastante vídeo pra vocês aqui, tá bom? Questão do vídeo mais longo, galera. Não se preocupem, tá bom, Platinovist? Que eu só tô esperando aí, né, galera? Me acostumar um pouquinho mais com esse celular aqui, galera. É, a questão de PVP, essas coisas, tá muito difícil, galera. Construção de base tá pior ainda. Eu moro muito, galera, pra mover alguma coisa do lugar, né? Porque como eu fico errando rude, esse tipo de coisa, galera... Então eu tenho muito medo, galera, de eu quebrar o próprio gabinete da base, né, tropa? Uma vez eu vou sair, tô trocando PVP, eu morro. Eu tenho que voltar correndo pra tentar pegar o cara pelas costas ainda. E aí eu acabo na pavor ali, galera. Acabo quebrando baú, acabo quebrando estante, né? Cai tudo loot no chão. Enfim, gabinete também. Quebrei a fundação onde tava o gabinete da base. Ah, bando! Então eu demoro bastante, galera. Eu até me acostumar que isso aqui vai mais ou menos uma semana, uma semana e pouco, né? Por isso que eu vou até jogar esse final de semana ainda. Não vou nem sair de casa, né, Platinovski? Platino, tomar uma vinha amarela em casa, não é mesmo, bem? Então eu vou treinar bastante, galera, pra trazer um vídeo aí com maior qualidade pra vocês, tá bom? Então em breve o Alpha já tá o pro do PVP. Ó o Platino voando. Platino, respeito o Alpha, bem. Eu não vou nem raidar esses gabinete aqui, não, galera. Deixar tudo em 3DK. Os caras tá tudo dormindo mesmo, até que eles logam aí, a base já caiu. Tem uma outra aqui, também acho que é uma base trepa, ó. O Platinovski tinha vindo aqui já, ele tinha caído nessa base trepa. E a entrada é... Bom, a entrada principal eu acho que é aqui, né? Não é uma base trepa, mas o cara caiu ali em cima, galera. Eu não entendi, não. Quer dizer, o cara colocou um cadeado ali em cima. Eu tô com muito luxo já na mochila. Vou aproveitar, vou dar liberação lá na base, que tá faltando bomba. Aí eu dou liberação já com o luxo mais importante na mochila, no cofre. E aí já deixo lá na base, e já volto com a restante das bombas. Ah, vamos! Beleza, faltou 3 bombas, olha aqui, e mais 5 lá dentro. Beleza, galera, já dei liberação, peguei mais bomba lá na base. Acho que vai faltar bomba ainda, ó. Tomei colocando uma bomba a mais, galera. Ah, faltou mesmo. Vai faltar uma ainda. Mais duas, né, na verdade. Três. Tem duas no gabinete. Deixa eu ir lá na base. Beleza, galera. Agora eu espero que não falte bomba, né? Ah, meu, vai faltar de novo, galera. Só faltava uma bomba. Coloquei duas, só faltava uma. Esqueci que eu tinha que colocar duas bombas já. Na pezinha aí, Platinovski. Valeu. Vamos junto a nós, bem. Lembrando você, galera, pra quem não é inscrito no canal, tá? Já se inscreve e deixa o seu like. Galera, lembrando vocês também, tá? É, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, foi o lançamento aí do livro Play Alpha, tá, tropa? Ah, bamba! Então, pra quem quiser adquirir o livro, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lembrando, galera, pra quem adquiriu o livro, manda mensagem pro Alpha lá no Instagram, tá, galera? Bom, raidamos todas as bases que estavam aqui perto da sala de cartão. Ó, uns cartãozinhos bons. Eu queria mesmo era pegar cartão azul, galera. Tem uma outra base também, ó, onde pega cartão verde. Ó, dois Platinovski dormindo. Platinovski! Vamos acordar, Platinovski. Só que vamos acordar na praia, né? Aqui não. Boa. Então é isso aí, galera. Vamos lá pra base agora. Tem um Platinovski rodeando aqui, ó. O pessoal passou correndo. Tá bom, boa, tropa. Vamos ir pra Alok isso daqui. Tem que ir lá, vai dar liberação de novo. Agora eu vou lá na base, buscar mais bombas. Vou pegar a bicicleta também, né, tropa? E aproveita e levar o loot mais importante daqui, que é Sufuri. Bom, sei lá. Cadê o loot que eu tinha na liberação antes? Aqui, ó, boa. Beleza. Nossa, a mochila tá cheia já, galera. Pronto, pra início do servidor, né, galera? Primeiro dia aí do servidor tá bom demais. Isso aí, tropa. Vamos lá agora, raidar uma outra basinha que tá ali escondida. E aí depois a gente já vai pra base levando todo o loot, né? Na verdade, quando a gente tem uma bicicleta, galera, o que eu vou fazer? Quem tá com o melhor loot, né, pega o melhor loot aí, pega a bicicleta e sim, bora pra base, né, tropa? Olha ali a base ali, ó. Já fui lá na base, ó. Levei o loot mais importante. Peguei a bicicleta e as bombas que faltavam ali, né, tropa? Pra raidar. Vou colocar a bicicleta no chão aqui já. Beleza. Deixa eu pegar meu loot de volta, né? E aí quem tiver com o loot mais importante, galera, pega a bicicleta e some e acelera pra base. Aí não tem risco da gente... Tem risco, só que o risco é menor. Beleza. E tem bastante coisa pra triturar já, galera, ó. Dá bastante peça. Prejuízo a gente não fica, né? Pronto. Vamos ali raidar agora. É um chute cheio, ó. 700 peças já. Deu bom demais, tropa. Muito bom. Lembrando, galera, pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve também e deixa o seu like, bem. Abama! Essas bases aqui, galera, pode até não ter luxo, mas eu tô raidando elas mais. É pra poder ver se eu consigo pegar o cartão azul. Porque como elas ficam pedaçadas onde faz cartão verde, que pega o cartão azul. Ó, abama! Então a chance de ter cartão azul dentro dessas bases pequenas aqui é muito grande, né, tropa? Ou muito pequena, né? Porque até agora eu não achei nenhum. Bate, hein? Tá tudo guardado nos cofres. Beleza, morreu na bomba. Eu tenho que baixar os pacotes de skin, galera. Não vai ter jeito, não. Tá todo mundo invisível pra mim. Bom, galera. Comenta no vídeo também o que vocês estão achando da qualidade dos vídeos, tropa. Porque eu vi uma configuração aqui no celular, galera, que tá gravando uma qualidade bem melhor do que gravava antes, né? Então comenta aí no vídeo, galera. Como é que tá pra vocês aí a qualidade do vídeo. A gente vê se dá pra melhorar mais ainda, né, tropa? Se tiver pra melhorar um pouco mais ainda a qualidade do vídeo aí. Vamos fazer isso, né, Platinovski? Aquele bicicleta? Ah, já tá esquecendo, ó. Isso aí, galera. Como eu tô com o loot mais importante, o que eu vou pegar? Quer dizer, o que eu vou fazer, né? Pegar a bicicletinha e acelera pra base. Bom, galera, mas então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Deixa o seu like e acelera, Platinovski. Pedala, Robinho. Platinovski. Ah, dá pra rampar ainda, tropa? Que coisa chique. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e foi!